O Saber Direito desta semana é sobre regime disciplinar do servidor. Apresenta teoria geral disciplinar, verificação preliminar, sindicância e processo administrativo disciplinar, sujeitos do processo administrativo disciplinar e da sindicância, objeto do processo administrativo disciplinar e da sindicância e fases do processo administrativo. O professor é o advogado-geral da União Reinaldo Couto, mestre em Direito. Olá amigos e amigas, estamos de volta com o nosso curso sobre regime disciplinar do servidor público. Nós estamos abordando diversos aspectos da teoria geral e diversos aspectos da lei 8.112. Meu nome é Reinaldo Couto, como vocês já sabem, eu sou professor de Direito Administrativo da Universidade do Estado da Bahia e sou procurador-chefe da União no Estado da Bahia, membro da AGU. Hoje nós vamos falar, na segunda aula, de verificação preliminar, sindicância e PAD. Nós não temos como falar sobre verificação preliminar sem tratarmos de dois princípios que são fundamentais à análise desse Instituto. Quais são eles? O princípio da economicidade e o princípio da justa causa. O princípio da justa causa, ele nos remete ao processo penal. Ou seja, um criminoso, um acusado de crime não poderá ser processado se não houver justa causa para tal. Por quê? O processo penal é tão gravoso quanto a sanção. Você não pode responder a processo sendo sabidamente inocente, porque assim você terá um direito fundamental violado. O seu direito fundamental é a presunção de inocência. O mesmo acontece em relação ao processo administrativo disciplinar e à sindicância punitiva. Você não pode responder a PAD e a sindicância punitiva como um meio de constrangimento, de assédio moral. A autoridade tem que ser instauradora, tem que ser muito cautelosa quando vai instaurar um processo administrativo disciplinar ou uma sindicância. Tanto que, percebam, quando nós vamos verificar a conduta, nós temos que visualizar se é justo, se há justa causa ou não para que se mobilize aquela quantidade de pessoas e recursos materiais na apuração. O processo administrativo disciplinar e a sindicância punitiva são tratados na esfera federal pela 8.112. Se a 8.112 for omissa em relação a algum fato, nós temos que utilizar de forma subsidiária a Lei 9784. E se a Lei 9784 for omissa também, nós temos que usar as disposições do Código de Processo Penal. Aí você vai me perguntar, ah, Reinaldo, espera aí, O novo CPP, Código de Processo Civil, afirma no artigo 15 que as disposições daquele código serão utilizadas de forma subsidiária no processo administrativo. Eu alto lá, calma. Aquelas disposições do Código de Processo Civil serão utilizadas de maneira subsidiária no processo administrativo normal, não no processo administrativo específico disciplinar. Por quê? Como eu estava falando na última aula, a sanção disciplinar de demissão pode trazer mais prejuízos do que a sanção penal de limitação de final de semana e de prestação pecuniária. O Código Penal, no artigo 43 e no artigo 44, traz as penas restritivas de direito, que são substitutivas daquelas penas privativas de liberdade. Ou seja, se um criminoso praticar determinado fato e for apenado com quatro anos ou menos de privação da liberdade, ele pode ter a sua pena privativa de liberdade substituída por duas ou uma ou várias penas restritivas de direito. Então, se a gente perguntar a um servidor público, você prefere ser sancionado com duas penas restritivas de direito, limitação de final de semana durante seis meses e prestação pecuniária no valor X, ou ser demitido, o servidor público vai dizer, eu prefiro ser sancionado com penas restritivas de direito do que perder o meu cargo público. Então, percebam o seguinte, que o processo administrativo disciplinar e a sindicância punitiva devem ter o rigor, o controle, devem ter os instrumentos de garantias e direitos fundamentais que nós encontramos no Código de Processo Penal. Assim, nós não vamos utilizar de maneira subsidiária o Código de Processo Civil, vamos utilizar, sim, de maneira subsidiária o Código de Processo Penal, em virtude dos valores, dos bens jurídicos envolvidos. Mas vamos lá, o processo administrativo por si só, para uma pessoa correta, para um servidor probo, já é uma pena, já é uma sanção, já é uma humilhação. A sindicância punitiva, para um servidor que anda na linha, para um servidor que observa os seus deveres, cumpre os seus deveres e observa as suas proibições, já é uma sanção, já é uma angústia. O servidor fica sem dormir, o servidor fica impactado. Assim, nós temos que privilegiar os procedimentos pré-processuais na atuação disciplinar, a fim de que se verifique realmente se há necessidade, se há utilidade da instalação do processo administrativo disciplinar e da sindicância. E quais são os instrumentos que nos ajudam a verificar a justa causa e a dar indícios de autoria? Os instrumentos são a verificação preliminar e a sindicância investigativa. Percebam que a verificação preliminar e a sindicância e a sindicância investigativa são procedimentos administrativos. Não são processos. Por quê? Porque não incide sobre elas o contraditório e não incide sobre elas a ampla defesa. A ampla defesa e o contraditório serão exercidos depois se a verificação preliminar optar pela abertura de uma sindicância punitiva ou de um processo administrativo disciplinar. Se a sindicância investigativa apontar a abertura de uma sindicância punitiva ou de um processo administrativo disciplinar. O contraditório e a ampla defesa serão exercidos em uma fase posterior. Eles não serão afastados de maneira integral. Eles só não serão exercidos naqueles procedimentos preparatórios ou preliminares. Verificação preliminar. A verificação preliminar nada mais é do que um procedimento prévio sigiloso para averiguar a justa causa da ação disciplinar. A autoridade instauradora havendo alguma dúvida em relação à instauração do PAD ou da sindicância punitiva deve instaurar a verificação preliminar. Essa expressão verificação preliminar é usada no âmbito da AGU. No âmbito da CGU ou do Ministério da Transparência eles utilizam a expressão investigação preliminar. Elas têm a verificação preliminar e a investigação preliminar da CGU a mesma natureza. A natureza de procedimento prévio em relação à atividade disciplinar sigiloso e que verifica a existência ou não de justa causa para a atuação disciplinar. A verificação preliminar ela é instaurada pela mesma autoridade que iria instaurar o PAD ou a sindicância punitiva. Só que a autoridade instauradora não vai designar uma comissão composta por três membros. Ela vai designar um servidor público que conduzirá a verificação preliminar ou a investigação preliminar. é óbvio que esse servidor público por uma questão de dignidade da pessoa humana dignidade dos cargos que são ocupados no serviço público deve ter cargo igual ou compatível com o cargo daquele que está sendo verificado daquele que está sendo investigado. Não adianta a gente colocar uma pessoa que não entenda das atribuições que não conheça as atribuições do servidor que está sendo verificado ou investigado. Salutar pertinente que se coloque alguém que entenda do MITI, que entenda do que está sendo investigado a fim de preparar um bom relatório de verificação preliminar. A autoridade instauradora vai designar um determinado servidor, esse servidor ficará responsável pela verificação preliminar. A verificação preliminar não tem um procedimento pré-estabelecido, um rito pré-estabelecido. O rito da investigação preliminar ou da verificação preliminar é um rito livre, mas isso não significa que ele é um rito desordenado, desorganizado. A autoridade vai designar o servidor responsável pela verificação, o servidor responsável vai reunir os documentos, vai tomar os depoimentos das pessoas que participaram do ilícito, vai tomar o depoimento da vítima, vai tomar o depoimento do investigado, vai tomar o depoimento das testemunhas. Agora, é salutar, é importante que o servidor responsável pela verificação, ele colhe esses depoimentos por escrito, para que não haja mais gastos para a administração pública de deslocamento. Esses depoimentos nem seguem verificação preliminar, seja do investigado, seja da vítima, seja das testemunhas, esses depoimentos, eles podem ser enviados por escrito. O responsável pela verificação preliminar vai colher todas as provas e ao final ele vai preparar um relatório, que é o relatório de verificação preliminar. No relatório de verificação preliminar, analisando toda aquela documentação, ele vai apresentar duas opções à autoridade que o constituiu. Quais são essas duas opções? A do arquivamento da verificação preliminar. Por quê? Porque não houve justa causa, não foi configurada a justa causa para a atuação disciplinar ou da instauração de processo administrativo disciplinar ou sindicância. Percebam que há um terceiro procedimento de investigação preliminar, que é a investigação patrimonial. A investigação patrimonial também é um procedimento preparatório. Na investigação patrimonial, nós não vamos encontrar a incidência do contraditório nem a incidência da ampla defesa. A investigação patrimonial é sigilosa e não contraditória, assim como a investigação preliminar e a verificação preliminar. E vai acontecer a mesma coisa em relação à investigação patrimonial. Ela vai decidir aconselhar a autoridade instauradora vai demonstrar à autoridade instauradora a necessidade de se arquivar aquele procedimento ou de se instaurar um processo administrativo disciplinar ou uma sindicância punitiva. Mas, senhores, vamos para a pergunta. Qual a natureza jurídica da verificação preliminar? Excelente pergunta. Como nós já dissemos, a verificação preliminar nada mais é do que um procedimento prévio sigiloso conduzido por um servidor designado pela autoridade instauradora para verificar a existência de justa causa para instauração de sindicância punitiva ou processo administrativo disciplinar? Mas, senhores, os senhores podem me perguntar o seguinte, qual é a diferença entre verificação preliminar ou investigação preliminar e sindicância investigativa? Não são instrumentos idênticos a verificação preliminar e a sindicância investigativa. Por quê? Porque na verificação preliminar verifica-se, analisa-se a justa causa, apenas e tão somente a justa causa. Na sindicância investigativa não vai se averiguar a justa causa, vai se averiguar a materialidade e a autoria. Quando nós instauramos uma sindicância investigativa, nós temos certeza da materialidade, ou seja, da ocorrência do ilícito funcional. Aconteceu o ilícito funcional, ocorreu um dano ao patrimônio público, que certamente foi causado por algum servidor público lotado naquele órgão. A materialidade do ilícito já nos mostra a justa causa. A justa causa não vai ser mais perquerida, porque ela é vista de logo, ela é visível, houve um dano ao patrimônio público no lugar ocupado por servidores públicos. Certamente foi um daqueles servidores públicos que praticou o ilícito, alguns deles praticaram o ilícito. Assim, nós temos definida na sindicância investigativa a materialidade, mas nós não temos a autoria. Então, o objeto da sindicância investigativa é a busca de indícios de autoria. Não se sabe quem cometeu aquele dano patrimonial, quem cometeu aquele ilícito funcional. Sabe-se da existência do ilícito funcional, sabe-se que aquele ilícito funcional é justa causa para a instauração de PAD ou de sindicância punitiva, mas não se sabe, não se tem indício, não se tem suspeita de autoria. Aí, o que a autoridade faz? A autoridade não vai instaurar uma verificação preliminar. Ela também não vai instaurar, se for o caso, uma investigação preliminar. Nem se trata de enriquecimento sem causa do servidor. Então, ela não vai instaurar uma investigação patrimonial. Se trata de dano a bem público. Ela vai instaurar o quê? Uma sindicância investigativa para buscar os indícios de autoria. Aí, aquelas pessoas que fazem parte da comissão de sindicância investigativa vão focar o seu trabalho na descoberta da autoria ou nos indícios de autoria. Chegando-se a autoria ou coletando-se indícios de autoria, os membros da comissão de sindicância investigativa que não precisam ser três, nós podemos ter dois membros numa sindicância investigativa, nós podemos ter um membro numa sindicância investigativa. A sindicância investigativa, ela não segue os rigores da sindicância punitiva, nem segue os rigores do IPAD. Como eu lhes disse, ela é um procedimento, procedimento no qual não incidem o contraditório nem o plano de defesa. A sindicância investigativa pode, inclusive, ser sigilosa, até para não atrapalhar a investigação. Muitas vezes, o servidor que praticou o dano pode atrapalhar a investigação. Se ele não souber que existe uma investigação acerca daquele fato, será melhor para que a autoria e a materialidade sejam comprovados. então, ela será um procedimento sigiloso e que terá duas vias. A primeira, o arquivamento, se não houver qualquer indício de autoria. Por quê? Porque não existe no direito de disciplinar a responsabilidade objetiva. A responsabilidade é sempre subjetiva. Não existe a responsabilidade por comando sem que tenha havido dolo ou culpa do superior hierárquico. Dentro de uma repartição, digamos que tenha sido danificado um determinado objeto. A sindicância investigativa não conseguiu apurar indícios de autoria. Não é o responsável pelo setor que vai ser punido, que vai ser o responsável pelo dano. Se a sindicância investigativa não conseguiu apurar a autoria, o seu caminho óbvio é o arquivamento. Assim, não há na administração pública responsabilidade objetiva. Vamos falar um pouco da sindicância punitiva. Nós falamos da sindicância investigativa, nós falamos da investigação preliminar e da verificação preliminar. Nós fixamos que a investigação preliminar, a verificação preliminar e a sindicância patrimonial são procedimentos que não estão sujeitos ao contrário de Troia e Amplia de Defesa. Agora, nós vamos falar propriamente de processo administrativo. Qual é a nossa classificação de processo administrativo? Eu entendo que processo administrativo, lato senso, comporta algumas espécies. Nós temos o processo administrativo lato senso, nós temos como espécie de processo administrativo lato senso, a sindicância punitiva, temos como espécie de processo administrativo disciplinar, lato senso, a sindicância punitiva, como eu já lhes disse, nós temos o processo administrativo ordinário e temos o processo administrativo sumário. Quando nós falamos dessa expressão processo administrativo lato senso e das suas três espécies, nós temos que nos lembrar sempre da incidência completa e total do contraditório e da ampla defesa. Vamos tratar primeiro da sindicância punitiva. A sindicância punitiva, ela é usada em duas situações. A autoridade instauradora vai escolher se utilizar de sindicância punitiva, processo administrativo disciplinar estrito senso, ordinário, ou processo administrativo disciplinar sumário, de acordo com a sanção a ser aplicada ou a conduta praticada ou ilícito praticado. Quando nós pensamos em sindicância punitiva, nós pensamos em duas sanções. Qual é a primeira sanção? A advertência. a sindicância punitiva poderá aplicar ao final autoridade julgadora depois que terminar da sindicância punitiva, poderá aplicar a advertência. Mas poderá aplicar também outra sanção. A suspensão de até 30 dias. Ou seja, a autoridade instauradora só poderá instaurar sindicância punitiva se ela tiver convicção de que a sanção para aquela conduta vai ser advertência ou suspensão até 30 dias. E nisso a gente precisa ter muito cuidado. Por quê? Porque se a autoridade errar e instaurar uma sindicância punitiva num caso que pode ensejar a aplicação da pena de demissão, nós teremos dois processos nós teremos violado o princípio da economicidade. Por quê? Porque teremos uma sindicância punitiva inócua e teremos depois que instaurar um processo administrativo disciplinar para aplicar a pena de demissão. Então a autoridade tem que ter certeza nesse momento do instrumento que vai utilizar a fim de não gerar gastos desnecessários. Aí vocês me perguntam, mas a autoridade no início ela recebeu a representação, ela percebeu que a justa causa está clara, ela percebeu que a materialidade está comprovada, ela percebeu que a autoria está quase comprovada. Só que ela ficou em dúvida se instaura ou se não instaura a sindicância punitiva ou o processo administrativo disciplinar. Como se resolve a dúvida da autoridade? Neste momento a dúvida se resolve a favor da instauração, a favor da apuração, em dúbio pro societat. A dúvida se dá em favor da sociedade. ela está com alguma insegurança mínima em relação à autoria, ela não arquiva a representação, ela deve instaurar o processo administrativo disciplinar, deve instaurar a sindicância punitiva, a fim de que na instrução possa ser apurada a culpabilidade ou a inocência daquele que está sendo acusado. Ele disporar de todos os elementos para demonstrar a sua inocência e a administração disporar de todos os elementos para demonstrar a sua culpabilidade. Assim, meus caros, a sindicância punitiva por tratar de sanções mais leves tem um procedimento, tem um rito, melhor dizendo, tem um rito mais livre, um rito mais livre, menos formal, em virtude das sanções que são sanções mais leves. A lei 8.112 de 1990, ela não estabeleceu de forma detalhada o rito da sindicância punitiva. Ela sequer estabeleceu o número de membros da comissão da sindicância punitiva. mas hoje é pacífico na doutrina e na jurisprudência que na sindicância punitiva deve existir uma comissão composta por três servidores estáveis, três servidores. Ela vai aplicar sanção. Pode decorrer da sindicância punitiva a aplicação de sanção. Pode ocorrer o arquivamento, mas pode ocorrer também a sanção. Como nós estamos tratando de sanção, nós precisamos assegurar mais garantias àquele que está sendo acusado. a sindicância punitiva será composta por três membros, a comissão será composta por três membros. Então, nós usamos de maneira subsidiária as regras do processo administrativo disciplinar para a sindicância punitiva. Esses três membros, eles precisam ser o quê? Precisam ser servidores estáveis. E o impedimento relacionado ao processo administrativo disciplinar também deve existir, ou seja, não podem figurar como membros de comissão de sindicância punitiva o cônjuge ou companheiro ou parente por afinidade ou consanguíneo até o terceiro grau. Assim, digamos que em uma determinada repartição pública, laborem, trabalhem mãe e filho e que a mãe normalmente figure como membro de comissão de processo administrativo disciplinar e de comissão de sindicância. Só que o filho cometeu determinado ilícito funcional. O ilícito funcional foi comunicado à autoridade instauradora e a autoridade instauradora constituiu comissão. Sem perceber a relação de filiação indica como um dos membros da comissão a mãe daquele futuro acusado. essa portaria de indicação da ascendente do acusado é uma portaria nula em virtude do impedimento claro trazido pela lei 8.112 de 1990. da sindicância punitiva nós podemos encontrar três caminhos. Quais são os caminhos? O arquivamento se ficar comprovada a inexistência do ilícito ou se ficar comprovada a existência do ilícito mas não ficar comprovada a autoria aí o processo a sindicância punitiva vai ser arquivada se a autoridade com base no relatório final da comissão entender ou a própria comissão que é caso de aplicação de sanção mais grave de sanção de demissão ou de cassação de aposentadoria ou disponibilidade deverá optar indicar a necessidade de abertura de pade ou por último da sindicância punitiva pode resultar a punição de advertência ou a punição de suspensão de até 30 dias senhores vamos chamar a nossa próxima pergunta maravilha como nós falamos há dois tipos de sindicância a sindicância investigativa e a sindicância punitiva a sindicância investigativa ela é um procedimento é um procedimento que vai averiguar a materialidade e vai averiguar a autoria a punitiva não a punitiva não vai só averiguar a materialidade e a autoria a punitiva pode sugerir a autoridade a aplicação de sanção então qual é a diferença clara entre as duas sindicâncias uma é procedimento a outra é processo em relação a uma não incide o contraditório e a ampla defesa não incidem o contraditório e a ampla defesa em relação a outra incidem o contraditório e a ampla defesa agora senhores vamos analisar o processo administrativo o processo administrativo disciplinar ele é tratado nos artigos 173 a 183 da lei 8.112 na lei 8.112 nós vamos encontrar todas as disposições que tratam de processo administrativo disciplinar agora de certa forma as interpretações e as omissões eventuais omissões serão supridas pela 9784 e como eu já lhe disse pelo código de processo penal o processo administrativo disciplinar ele tem assento constitucional a constituição trata do processo administrativo disciplinar no inciso 2 do artigo 41 da nossa carta maior diz que o servidor estável somente perderá o cargo em tais hipóteses entre essas hipóteses através de processo administrativo disciplinar assegurados o contraditório e a ampla defesa processo administrativo disciplinar comporta duas espécies o processo administrativo disciplinar ordinário e o processo administrativo disciplinar sumário o processo administrativo disciplinar sumário tem como objeto a apuração de acumulação ilegal de cargos de inassiduidade habitual e de abandono de função pública o processo sumário é um processo mais curto ele tem um prazo menor ele tem um prazo de 30 dias prorrogáveis por mais 15 o prazo da defesa por exemplo é um prazo de 5 dias e ele vai aplicar quais sanções ele só tem como aplicar dois tipos de sanções a demissão a demissão e a caçação de aposentadoria ou disponibilidade o sumário apesar desse nome ele é um processo mais rápido mais celere em virtude da análise probatória no sumário a análise probatória não é tão profunda por quê? porque a acumulação de cargos públicos ela não demanda maior análise probatória ela é atestada através da nomeação para um cargo e da nomeação para outro cargo são provas documentais a inassiduidade habitual também não comprova grande dilação probatória basta que se pegue a folha de ponto do servidor e se cheque se ele está sendo assíduo ou não e em relação a abandono de cargo também nós não temos uma dilação probatória tão profunda basta que ele se ausente por mais de 30 dias corridos ou 60 intercalados então em virtude da dilação probatória ser mais leve o processo pode ser mais rápido as instâncias as etapas são mais concisas quando nós falamos do processo administrativo disciplinar ordinário nós pensamos numa dilação probatória mais longa que deveria inclusive ser mais longa do que é hoje a nossa lei que trata de processo administrativo disciplinar que é a lei 8.112 ela não traz todas as garantias ela traz um arcabouço de normas que devem ser interpretadas com base na jurisprudência com base na constituição e podem ser complementadas por outras normas como a 9784 e como o código de processo penal no processo administrativo disciplinar ordinário nós temos as autoridades instauradoras quais são as autoridades instauradoras as autoridades instauradoras são aquelas em regra competentes para aplicar as sanções quando nós falamos de sanção de demissão a autoridade instauradora no poder executivo federal é o presidente da república os presidentes dos tribunais os presidentes das casas legislativas e o procurador geral da república a lei 8.112 diz que são eles os competentes para punir com demissão para aplicar a pena de demissão depois a nossa lei 8.112 diz que as suspensões superiores a 30 dias poderão ser aplicadas pelas autoridades imediatamente inferiores a essas citadas então são as autoridades imediatamente inferiores a essas citadas que poderão aplicar suspensões superiores a 30 dias e os chefes das repartições os chefes imediatos são autoridades instauradoras porque poderão aplicar penas de suspensão de até 30 dias então quando nós falamos de penas de suspensão de até 30 dias o chefe da própria repartição pode instaurar porque ele é a autoridade julgadora agora uma situação interessante que acontece é a seguinte digamos que o chefe da repartição tenha instaurado uma sindicância uma sindicância punitiva por quê? porque nós estamos falando de aplicação de advertência ou suspensão de até 30 dias que é da sua competência e no transcorrer dessa sindicância punitiva a comissão prepare um relatório e o relatório vocês sabem que o relatório da comissão é sempre opinativo para a autoridade prepare um relatório opinativo dizendo que a conduta praticada é grave e não pode ser sancionada só com advertência ou suspensão até 30 dias deve ser sancionada com demissão o chefe da repartição vai ter que remeter aquela sindicância punitiva ao presidente da república só que o presidente da república não vai poder aplicar a pena de demissão por quê? porque o o acusado foi processado em uma sindicância punitiva ele deveria ter sido processado em um processo administrativo disciplinar com todas as garantias de um processo administrativo disciplinar então aquela sindicância punitiva será nulificada e será aberto um novo processo administrativo disciplinar ordinário ordinário notem o seguinte eu falei presidente da república o presidente da república tem competência para demitir mas o decreto 3035 delegou essa competência o presidente da república à época editou o decreto 3035 que delegou a competência para demissão delegou aos ministros de estado e ao advogado geral da união ou seja na nossa administração pública os ministros de estado são as autoridades instauradoras para processos administrativos disciplinares ordinários de demissão e processos administrativos disciplinares sumários de demissão também e cassação de aposentadoria e o advogado geral da união agora esse decreto 3035 ele traz uma possibilidade de subdelegação o ministro da educação pode subdelegar essa competência para demitir caçar a disponibilidade e caçar a aposentadoria aos dirigentes de instituições de ensino aí vocês vão me perguntar o reitor da UFBA ele pode aplicar a pena de demissão pode porque houve uma subdelegação o presidente da república delegou ao ministro da educação que subdelegou aos dirigentes de instituições de ensino o reitor da UFBA pode demitir porque essa subdelegação essa subdelegação só foi permitida para os dirigentes de instituições de ensino o porquê dessa subdelegação é a autonomia didático-científica das universidades e financeira a constituição diz que as universidades tem autonomia que são centros de conhecimento centros de excelência então respeitando essa autonomia constitucional o que é que o presidente da república fez subdelegou a possibilidade de demissão e cassação de aposentadoria ou disponibilidade aos dirigentes de instituições superiores de ensino e instituições de ensino também vamos lá para a terceira pergunta eu gostaria de saber se a verificação preliminar e a sindicância são obrigatórias para a abertura do processo administrativo e disciplinar perfeito não há nós vimos que o princípio da justa causa e o princípio da economicidade devem sempre ser observados quando nós pensamos em um processo administrativo e disciplinar nós pensamos em gastos de recurso público cada processo administrativo e disciplinar envolve a disponibilidade de três servidores três membros de comissão os três membros de comissão eles precisam ser servidores estáveis de cargo igual ou superior ao do acusado ou de escolaridade igual ou superior ao do acusado e essas pessoas podem exercer as suas atividades inclusive com dedicação exclusiva em muitas comissões de PAD e de sindicância nós encontramos servidores exercendo essas atribuições de maneira exclusiva então considerando que uma sindicância tem duração máxima de 30 dias prorrogáveis por 30 dias ou seja 60 dias uma sindicância punitiva e um processo administrativo disciplinar tem duração máxima de 60 dias prorrogáveis por mais 60 portanto 120 dias e que a autoridade julgadora ainda terá mais 20 dias para julgar assim numa sindicância punitiva nós teremos um transcurso de 80 dias e num processo administrativo disciplinar nós teremos um transcurso de 140 dias nós vamos encontrar servidores recebendo salário deixando de praticar de atuar nas suas atividades originárias despendendo recursos materiais utilizando sala utilizando energia elétrica durante muito tempo assim nós não podemos esquecer do princípio da economicidade os gastos são muito grandes cada processo administrativo disciplinar custa no mínimo 50 mil então apesar da verificação preliminar da investigação preliminar e da sindicância investigativa não serem obrigatórias elas devem ser observadas sempre elas não são obrigatórias a autoridade instauradora pode abrir imediatamente uma sindicância punitiva ou um PAD mas ela precisa estar muito segura de que aquela sindicância punitiva e aquele aquele processo administrativo disciplinar não dar-se-ão em vão não serão nulificados não serão inutilizados por isso que se ela tiver apresentar alguma insegurança é melhor que ela se socorra do procedimento de verificação preliminar do procedimento de sindicância investigativa ou do procedimento de investigação interessante senhores é que muitas vezes no PAD nós precisamos atentar para o seu formalismo moderado a lei 9784 estabelece como um dos princípios da administração pública o formalismo moderado só que esse formalismo moderado deve incidir de maneira a garantir todos os direitos fundamentais do acusado nós não podemos descartar certas formas só por descartar toda a atuação da comissão ela precisa ser motivada e quando por exemplo o acusado desejar produzir certas provas e a comissão notar que essas provas serão meramente protelatórias a comissão precisa justificar todo o tempo a sua atuação um bom membro de comissão processante deve conhecer a fundo o direito administrativo é lógico que as comissões processantes elas não precisam ser compostas por bachareis em direito mas essas pessoas que se propõem a atuar em processos administrativos disciplinares e sindicâncias punitivas elas precisam conhecer o básico do direito administrativo porque somente assim elas vão desempenhar bem as suas funções sem o conhecimento do direito administrativo sem o conhecimento das normas constitucionais elas vão terminar por nulificar aquele processo ou aquela sindicância punitiva o artigo o artigo 143 da nossa lei 8.112 estabelece o dever de apuração o dever de apuração é diferente do dever de promoção da apuração esse artigo também estabelece o dever de promoção da apuração nós temos que fazer a diferença o dever de promoção da apuração é da autoridade instauradora o dever de promoção é da comissão de sindicância ou PAD o dever de promoção é de quem vai instaurar a comissão quem vai instaurar o procedimento o processo administrativo disciplinar e a sindicância e a comissão vai efetivamente apurar com os instrumentos que foram trazidos representado o servidor a autoridade que tem o dever de promoção de instauração vai editar uma portaria a portaria de instauração na portaria de instauração nós vamos encontrar diversos elementos nós vamos encontrar a constituição da comissão dizendo quem vai ser o presidente escolhendo entre o presidente aquele que ocupa cargo igual ou superior ao do acusado ou tem escolaridade igual ou superior ao do acusado na portaria de instauração nós vamos encontrar um resumo dos fatos ou mesmo se não houver resumo dos fatos a gente pode encontrar a remissão a um procedimento anterior que tem o resumo dos fatos nós vamos encontrar o tempo de duração que vai ser de 60 dias prorrogáveis por mais 60 se a gente estiver falando de processo administrativo disciplinar ou de 30 dias prorrogáveis por mais 30 se a gente estiver falando de sindicância punitiva depois de instaurado o pádio ou a sindicância a comissão vai averiguar a necessidade de pedir o afastamento preventivo o afastamento preventivo é uma medida cautelar que está à disposição da autoridade instauradora a comissão vai representar pelo afastamento preventivo a comissão não vai decretar o afastamento preventivo somente quem vai poder decretar o afastamento preventivo é a autoridade instauradora se a comissão verificar que a manutenção do acusado no seu local de trabalho exercendo as suas atividades exercendo as suas funções poderá atrapalhar as investigações poderá atrapalhar o transcorrer da sindicância punitiva ou do processo administrativo disciplinar ela vai representar a autoridade instauradora para que afaste o servidor o acusado por 60 dias esses 60 dias são prorrogáveis por mais 60 percebam que há uma coincidência entre o prazo de afastamento o prazo máximo de afastamento que é de 60 dias e o prazo máximo de conclusão do processo administrativo disciplinar da fase de responsabilidade da comissão 60 dias prorrogáveis por mais 60 assim vocês vão me perguntar mas ele não foi condenado ainda a gente tem que observar o princípio da presunção de inocência o servidor durante esse afastamento vai continuar recebendo a remuneração ou não ele vai continuar recebendo a remuneração porque a presunção é de que ele seja inocente vejam que a lei 8.112 trouxe um instrumento valioso não é um instrumento que vai beneficiar o acusado vocês podem dizer ah mas o acusado vai ficar 60 dias prorrogáveis por mais 60 de férias não não ele vai ficar afastado das suas atividades para que a comissão tenha isenção tenha imparcialidade para que as testemunhas não sejam influenciadas para que a própria comissão não seja influenciada para que a autoridade instauradora não seja influenciada pelo eventual poder de pressão que tem o acusado assim não é um instrumento de benefício do acusado e sim um instrumento que deve ser utilizado no processo administrativo disciplinar ou na sindicância para assegurar o bom andamento dos trabalhos meus amigos hoje nós falamos sobre vários instrumentos interessantes no regime disciplinar no direito disciplinar nós falamos de verificação preliminar nós falamos de investigação preliminar nós falamos de sindicância investigativa nós falamos de processo administrativo disciplinar lato senso nós falamos de processo administrativo disciplinar ordinário processo administrativo disciplinar sumário e falamos de sindicância punitiva Eu espero que vocês tenham gostado da aula e aguardo vocês para a nossa terceira aula. Muito obrigado pela audiência. Um grande abraço. Legenda Adriana Zanotto